Os motoristas foram abordados na Avenida Vicente Machado, ao lado do Parque Ambiental. O material educativo contém orientações sobre segurança no trânsito e os cuidados com os ciclistas. Nós tentamos sensibilizar os motoristas em relação à segurança do ciclista, manter a distância, trabalhar, trafegar de uma maneira mais defensiva e também fizemos trabalho juntamente com os próprios ciclistas, que eles não têm somente direitos, eles têm alguns deveres também. A maneira de se portar numa via, falamos também sobre a questão dos equipamentos individuais de segurança, que também são importantes, além dos equipamentos da bicicleta, luminosos na frente, luminosos na trás, para melhorar essa trafegabilidade de todo esse pessoal aqui na cidade de Ponta Graça. Os integrantes do grupo que realiza pedaladas noturnas participaram da atividade e falaram quais as principais dificuldades que enfrentam. As dificuldades para os ciclistas é principalmente o respeito quanto ao espaço do ciclista. O ciclista deve ocupar uma faixa de trânsito, assim como qualquer moto, qualquer carro motorizado. E nós ocupamos, às vezes damos seta de mudança de faixa e assim não somos respeitados. Os motoristas vêm, buzinam na traseira das bicicletas. Lógico, os ciclistas também têm que fazer a parte deles. Então essa blitz educativa é uma forma de a gente estar transmitindo para os motoristas que nós queremos uma convivência pacífica, porque motorista com motorista é uma selva de pedra, eles ficam se degladiando no trânsito e nós não queremos isso. Nós queremos uma convivência tranquila com eles.